É, nego, castelo, problemas reais nessas ruas, mas hoje tem a M&M Ontem eu pensei em ligar um mano, sei que ele tem, me arruma a peste Batei uma neurose de descer pra pista, voltar pra casa só com o dinheiro das contas E se eu pegasse minha peça de bride, dividindo tudo e fazenda em dólar Sair durante a noite e vender pros playboy, e ver o real motivo de tu ser o nóia Eu penso em tudo isso e penso na minha mãe, não quero ela em velório, eu quero ela com joia Trinta anos é muito tempo pra tá nessa terra, nesses trinta mano eu nunca fiz vergonha Eu faço tatuagem, eu corto teu cabelo, eu te faço uma venda, eu dirijo teu clipe Eu faço mil corre pra ter o que pôr na mesa, só quando a conta engordar eu deixo de tá triste Eu quero morrer numa manhã de domingo, ouvindo o barulho da família pela casa Com aquela sensação de dever cumprido, enquanto isso mano eu sangro na batalha Ontem eu chorei sozinho, eu estava do meu lado mas não falo nada Também não quero assunto, só quero ser ouvido, mas não é pra qualquer um que tu falar de alma Ontem eu chorei sozinho, eu estava do meu lado mas não falo nada Também não quero assunto, só quero ser ouvido, mas não é pra qualquer um que tu falar de alma Ontem eu chorei tanto e hoje eu tô sorrindo, saco fogo na damba e admiro a brasa Admiro o tempo que eu fico sozinho, mas hoje eu quero a companhia dela pelada A vida é um filme, Deus é o diretor, é sempre como um copo de isopor Dentro tem aquela bebida roxa, é o que faz a tropa ver a realidade como outra coisa Top Bando, Manny Misha, Elefante